Na Ucrânia, uns estimados 22 milhões de toneladas de grão permanecem bloqueados. O bloqueio naval russo aos portos ucranianos no Mar Negro significa que estes milhões de toneladas da colheita de grão do ano passado não podem chegar aos seus destinos. A situação atual levanta o espectro da fome em vários países. As instalações de armazenamento recusam-se a receber o grão, diz este proprietário agrícola. As pessoas têm que o deixar aqui. A frente de batalha também não é longe e isto pode acabar de um momento para o outro. Os trabalhadores arriscam as vidas diariamente, por vezes deparam-se mesmo com projéteis militares como rockets nos campos. O armazém de Oleksandr Chubuk deveria estar vazio a aguardar a nova colheita de grão. No entanto, os silos de armazenamento estão repletos de grão, que não consegue vender. Os nossos cereais ucranianos não podem entrar no mercado internacional porque os portos estão bloqueados. A rota marítima era a mais importante, é por isso que a procura de cereais diminuiu. Agora estão a ser criadas novas rotas logísticas através da Europa. Mas a Europa não consegue lidar com as quantidades tão grandes de cereais que nós produzimos. Entretanto, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que está a trabalhar com as Nações Unidas, a Ucrânia e a Rússia para encontrar uma solução através da criação de corredores seguros para o escoamento dos cereais através de rotas no Mar Negro.